Boa noite, rapaz. Tudo beleza? Ah, deixa eu aumentar meu som aqui, que eu não tô te ouvindo ainda. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Deixa eu ver aqui. No meu improviso aqui, no meu escritóriozinho aqui, meu quarto. Não é a melhor luz e tal, mas a gente se vira, né? A gente dá um jeito, velho. Você tá bem, meu caro Thiago? Boa noite. Tô bem, boa noite. Há quanto tempo, hein? Há um tempão. Cada um seguiu um rumo. Exatamente. Te conheço na época da Editora Globo ainda. Rapaz, é verdade, meu. Nossa Senhora. Nem parece, já são três anos que eu saí de lá já e agora já três anos de estrada, seis anos no total, porque eu fiquei dividindo carreira Editora Globo com carreira vamos dizer assim, eu empreendedor, né? Fazendo as duas coisas. Então, é bastante tempo e finalmente nosso primeiro papo, né? A gente esperou aconteceu um negócio desse, uma pandemia pra gente conseguir parar e conseguir acertar as agendas, né? Agora a gente não pode falar assim não tenho tempo. A gente tem um tempinho em casa, né? Tá certo que tá corrido, né, cara? A gente fala, mas tá corrido, né? Cara, tô trabalhando mais do que eu tava no escritório, então tá muito mais corrido. Muito mais responsabilidade. Tem pessoas que no mesmo ritmo que o meu também. Ontem eu fui dormir tipo duas e meia da manhã, trabalhando e hoje tem outra correria, então é isso. Mas faz o quê? Acontece. Eu não tô reclamando não. Graças a Deus. Eu sinto exatamente a mesma coisa, cara. É uma correria, é uma demanda muito maior porque também as pessoas estão mais conectadas, né? E uma vez elas mais conectadas naturalmente as demandas aumentam. Então, no começo eu até achei que iria virar um silêncio. E do contrário, agora na verdade tem hora que eu falo assim o dia está curto, né? E eu imagino que a galera que também tá assistindo a gente deve sentir essa mesma sensação, né? De que parece que a gente não tem tanto tempo quanto a gente imaginou que teria no isolamento social, né? Exatamente. Cris, pra começar se apresenta aí pra galera. Acho que muitas pessoas te conhecem. Eu não sei minha audiência. Vamos ver agora se a galera já te conhece. Então, fica à vontade. Boa. Bom, pessoal. Muito boa noite. Obrigado aí mais uma vez por estar participando comigo dessa live porque nessa semana eu tô praticamente assim aceitando os convites de vários parceiros entre eles o Tiagão aí que me fez esse convite pra mim é uma honra trazer um pouco desse meu conhecimento sobre LinkedIn em rede social profissional a gente poder conversar um pouquinho sobre como funciona essa questão de você fazer o seu marketing pessoal na área digital. Meu nome é Cristiano Santos eu sou professor palestrante especialista em redes sociais e LinkedIn e LinkedIn eu trabalho há seis anos com isso por um gosto pessoal principalmente porque eu acredito demais demais no poder dessa rede social sinceramente pra mim ela funciona muito bem quando a gente dá atenção porque é uma rede que depende muito de o quanto você vai se dedicar a de repente consumir conteúdo fazer postagens interagir com as pessoas e fazer um networking de qualidade então eu agradeço o Tiagão agradeço vocês que estão participando e o Tiago me conhece já de outras lives ele sabe que eu tenho o costume de ir junto com ele aqui lendo os comentários então por favor galera comentem falem interagem manda coração aí pra gente que esses coraçõezinhos subindo dá um ânimo pra gente nossa dá uma sensação de palmas assim ó pô que legal tá fazendo uma audiência então já que a gente tá aqui no digital o que a gente puder fazer de interação galera aqui ó Geração Líder esteve comigo na live de ontem com o grande Igor tá aqui de novo pô eu tenho uma galera assim que participa que dá aquele impulso na gente olha aqui ó o André Novask Rony Moreira grande Rony foi meu aluno recentemente o Richard meu amigo o Richard Eiras conhece o Richard? o Richard é famoso cara o Richard é famoso eu aceitei ele olha aí ó é o cara Tiago do abraço de 20 segundos esse cara ele tem o oficial abraço de 20 segundos é a marca desse rapaz Richard Eiras quem mais aqui ó olha lá olha o comentário dele ali ó aquele abraço de 20 segundos olha aí ó o André trilhas da carreira minha amiga Fabiana de Curitiba outra especialista em LinkedIn que faz um trabalho incrível Fabiana trilhas da carreira aí sigam ela também olha o Kleber chegando meu amigão também o Vini pô que legal cara é gostoso a gente ver inclusive eu faço sempre aquela perguntinha no começo Tiagão de onde as pessoas são né de que cidade elas são quem puder contar aí então conte pra gente onde vocês são e agora devolvo a bola pra você cara já fiz minha apresentação já fiz meu momento com a galera agora é contigo bem vou me apresentar pra sua audiência que ainda não me conhece eu sou o Tiago Ascioli eu moro aqui em São Paulo há 5 anos e meio trabalho com dados além de mídias sociais tá é outro tipo outra camada além das mídias eu acompanho todo o trabalho de mídias tanto de tráfego como de orgânico e capturo essas informações e desenvolvo pra vários canais ou seja eu consigo saber do meu cliente qual é o canal que ele tem mais desempenho se é e-mail se é LinkedIn se é YouTube se é tráfego no Google então tudo isso fica destrinchado num dashboard na maioria das vezes um dashboard porque tem cliente que pega vários faz funil faz funil muitos só querem funil mas é além disso tá a gente pega esses dados faz a análise deles dá insights pra estratégias de mídia e estratégias da marca também dependendo do objetivo do cliente e é um ciclo que não tem fim cara não tem fim ou seja desde a parte de conteúdo lá como você tá fazendo orgânico do pago dos anúncios até e-mail marketing CRM e tudo isso que é o que chamamos de Big Data só que o Big Data é muito além disso a gente trata esses dados do Big Data em pequenos clusters e aí nesses clusters são avaliados qual o desempenho qual teve mais conversão qual teve mais venda e aí sim em cima disso a gente tá entrando na nova etapa que se chama das pessoas a gente tá criando um grupo de pessoas pra um cliente específico já criamos pra Honda Honda Peças e agora estamos criando pra Croton rede de ensino então tem quatro pessoas em breve vou mostrar isso pra vocês em outro momento porque senão vai acabar o tempo é muito conteúdo sobre isso e acompanha aqui meu perfil eu sempre tento destrinchar tanto as métricas eu sou um cara que sou especialista em métricas e análise de dados trabalho com isso há mais de 10 anos então acompanha meu perfil olha lá dá uma dá uma scrollada no meu perfil e aí você pode acompanhar melhor o meu trabalho Cris pra começar cara agradeço a todo mundo que tá aqui sua audiência principalmente você obrigado pelo seu tempo que eu acho que tempo é uma coisa bem valiosa hoje em dia muito obrigado mesmo obrigado a todo mundo que tá entrando aqui tá convidando pessoas muito obrigado mesmo gente de coração Cris pra começar imagina eu sou um cara eu sou um cara que não tem ou até tem um perfil do LinkedIn mas tá paradão lá e eu sei que tem um tal de perfil campeão e o que a gente precisa mais ter agora nessa época de quarentena é um perfil campeão pra procurar novas oportunidades tem muita gente aí que eu sei que tá sendo demitida inclusive pessoas próximas minhas e depois é outra pergunta que eu quero fazer pra você mas começa com essa como tem um perfil campeão rapaz o que que é válido as pessoas começarem a pensar a partir de agora o perfil campeão não é algo apenas de preenchimento tá galera a gente tem que pensar muito que o tal do perfil campeão tem muito a ver com o engajamento que você cria no LinkedIn e de novo nós temos que prestar atenção se vocês estão dando uma atenção uma questão de tempo mesmo dedicado ao seu perfil porque tem muita gente que não preencheu os campos principais tem muita gente que preencheu com o básico e não colocou por exemplo a descrição dos seus cargos tem gente que nunca foi na área de conquistas e preencheu por exemplo projetos ou algumas organizações que ela faz parte idiomas que ela fala as habilidades e um detalhe importante além do preenchimento do perfil tem a questão das recomendações eu sempre começo que não adianta a gente só querer um perfil campeão de preenchimento as pessoas precisam ter uma certa prova social as pessoas precisam confirmar que você é tudo aquilo que você coloca no perfil quem são as melhores pessoas para fazer isso são aquelas que já trabalharam com você trabalham são subordinados parceiros são gestores e como eu posso fazer isso eu já começo dando um desafio para a galera que geralmente funciona Thiago seja na aula ou nas lives a galera que testa depois me escreve que conseguiu fazer o teste escolham pelo menos aí hoje cinco pessoas da sua rede pegue essas cinco pessoas que tem que ser seus amigos no LinkedIn peçam recomendações para eles mas tem que ser pessoas que você teve uma relação bacana próxima não pode ser aleatório assim vou pedir para qualquer um e peça uma recomendação pode escrever no mensagenzinho que eles pedem para você escrever um textinho coloca poxa estou aqui melhorando meu LinkedIn estava acompanhando uma live com o Cris ele me deu algumas dicas e eu queria saber se você poderia deixar uma recomendação no meu perfil e aí a pessoa se ela quiser ela já vai receber um link ela clica e escreve essa recomendação porque que é bacana Thiago porque muita gente não sabe nem onde é o caminho para ela ir sozinha recomendar alguém então a gente fica esperando recomendações que não chegam quando você pede você sinaliza na mensagem inbox da pessoa um link onde ela já clica e já preenche então muita gente é surpreendida por pedir e receber então o que eu vou fazer esse teste com a galera peçam para pelo menos cinco pessoas da sua rede pessoas bacanas escrevam um texto personalizado na hora do pedido mas ô Cris onde que eu peço é só você entrar no perfil de um usuário que você quer solicitar entrou no perfil dele vocês vão ver que do lado do botão enviar mensagem bem ali no topo do perfil tem um botão chamado mais e quando você clica nesse botão mais você abre uma opção que tem lá pedir recomendação solicitar recomendação peçam ô Cris eu também quero praticar gentileza será que eu poderia passar a recomendar as pessoas também do nada seria muito legal isso também pegue o perfil de alguém que você queira recomendar vai no mesmo botãozinho do mais e tem um botão também chamado recomendar por que eu estou falando isso porque a pergunta do perfil campeão muita gente pensa assim é uma métrica que o próprio linkedin mostra para você seu perfil está campeão já preenchi o básico já está campeão não preciso fazer mais nada não gente preencher o título abaixo do seu nome com palavra-chave preencher o seu resumo bem escrito colocar uma descrição bacana naquele sobre você descrever os cargos colocar o máximo de tarefas e habilidades que você tem escrever tudo isso ajuda o seu perfil aparecer nas buscas um dos grandes erros hoje de usuários do linkedin é ficar tão preocupado em preencher o básico para ter o perfil campeão e esquecer que é tudo por robôs nas buscas são robôs que vão tentar mostrar os melhores perfis para quem está buscando como que esse robô encontra o seu perfil ele encontra o seu perfil quanto mais informação ele tiver mais palavra-chave ele tiver e relevância por isso para a gente começar perfil campeão galera é debruçar em cima do perfil e fazer um bom preenchimento não tem jeito pega perfil de gente que vocês gostam peguem perfis de pessoas que vocês admiram abrem outra aba vai dando uma olhadinha no que essas pessoas preenchem e traz para o seu de acordo com a sua história é claro mas se inspirem dá para fazer devagarzinho inclusive uma dica bacana para quem quer começar a ter o perfil campeão existe um material gratuito do linkedin mesmo oficial do linkedin brasil que é como criar um perfil campeão no linkedin é um powerpoint que os caras criaram e salvaram dentro do slideshare deles então assim quem entrar naquele site do slideshare que é aquele compartilhador de pdfs e ppt slideshare entre no slideshare é o mesmo dono exatamente é do linkedin os caras compraram o slideshare aí você entra no site do slideshare e procura a conta do linkedin brasil acha o perfil deles lá dentro do perfil vocês vão ter acesso aos ppt's originais do linkedin um deles é esse que eu falei como criar um perfil campeão com um passo a passo de campo a campo e como preencher então não tem mais desculpa hein Tiagão quem quer começar a ter perfil campeão tem um monte de inspirações e tem material gratuito no slideshare do linkedin brasil também pra começar muito bem muito boas dicas aí do nosso cristiano santo famoso criss top voice do linkedin galera dedo aqui no coraçãozinho chama os amiguinhos vem aqui o naviozinho e quem tiver pergunta coloca aqui na caixa de perguntas porque tá subindo direto pessoas aqui tá difícil de acompanhar então coloca aqui na interrogaçãozinha a sua pergunta e depois a gente vai responder beleza Cris eu tenho uma pergunta pra você tá eu até separei isso eu coloquei aqui tem um monitor com as perguntas aqui pra não me perder ó o cara o cara tá no estúdio estúdio de televisão rapaz o cara tem um setor no de tudo é coloquei aqui que ontem um colega nosso foi desligado ele era gerente eu não vou falar o cargo aqui pra não ninguém espalhar enfim pra deixar sigiloso ele foi lá e colocou pô gente acabei de ser desligado no mesmo dia tá e se vocês souberem alguma oportunidade por favor estou ativo você acha que isso é legal ele falar logo de cara ou ele deve esperar um tempo pra poder anunciar isso boa meu cara eu tenho dois momentos pegar e colocar as informações no seu perfil não é recomendado então colocar palavras como em busca de recolocação em busca de novos desafios desempregado colocar isso no seu título colocar isso no seu resumo no seu sobre em qualquer campo pode atrapalhar as buscas também e pode não ser bacana porque as pessoas quando entram no seu perfil elas querem ver você você como profissional então aproveitem aquele espaço pra se vender e mostrar o melhor do que vocês sabem fazer agora não é assim uma coisa comum mas devido ao período da pandemia tem acontecido bastante algumas pessoas tem usado a timeline do LinkedIn pra desabafar sobre essas questões das demissões muitas vezes pra pedir ajuda muitas vezes pra pedir até um conforto às vezes assim o like os comentários dos amigos às vezes ele nem tá pedindo uma vaga ele só está querendo colocar aquilo pra fora ali poxa gente acabou de acontecer isso comigo e tal e esse é um movimento que na minha opinião é muito válido porque de novo é uma rede social é uma rede social profissional no momento que nós estamos vivendo com muita gente perdendo seus empregos é natural que numa rede social profissional o assunto também venha à tona isso porque é um momento da nossa carreira um momento da nossa trajetória então assim se a pessoa se sentir à vontade e quiser fazer um post pra formalizar isso pra poder de repente pedir uma ajuda pros amigos ou mesmo pra poder pedir alguma indicação eu não vejo isso como errado não há nenhum problema só que tem que sempre tomar um grande cuidado porque assim ao mesmo tempo que tem pessoas que vão dar o apoio podem ter algumas outras pessoas que podem olhar com outros olhos e pegar e falar assim poxa não eu queria alguém mais resiliente queria alguém com mais força uma pessoa que fosse mais resistente a um momento difícil tem essas duas visões então não tem um certo e errado é muito perigoso falar isso cada um vai sentir eu falo assim no seu coração a forma de postar mas tomem sempre muito cuidado lembrando que o que você posta ali fica público e o que você postou qualquer um pode acessar sendo o seu amigo ou não desde que tenha sido postado publicamente e isso pode depor contra ou a favor de você então quem conhece bem a sua rede quem conhece bem quem são os contatos e quem já tem isso na sua persona ou seja cara eu já sou humanizado eu já falo com as pessoas nesse tom por natureza se eu falar da minha dor da saída da demissão vai fazer muito sentido com a linguagem que eu já uso na minha rede quem me conhece até vai falar assim poxa essa pessoa eu esperava um post desse porque ele é assim agora se de repente eu sempre fui sério e aí eu tento jogar também um post muito emotivo pra ganhar engajamento pra aparecer mais pra poder de repente conseguir essa ajuda alguns usuários sentem também que isso pode ser um pouco forçado então sempre tomar cuidado pra na hora de eu pedir também alguma ajuda pras pessoas na minha timeline eu não cair no storytelling barato que alguns usuários usam que é aquele storytelling apenas pra ganhar likes e isso faz com que o resto da rede se prejudique porque daí os posts de outras pessoas que são posts sérios pessoas que estão pedindo uma ajuda de verdade e tal não apareçam tanto então eu vou dar uma dica pra quem realmente olha passei pela fase agora acabei de perder um emprego Cris me pegou de surpresa essa pandemia preciso na verdade me recolocar o que eu posso fazer também existem dois grupos de pessoas no LinkedIn dois movimentos que nasceram dentro do LinkedIn nesse momento de pandemia quer dizer na verdade ele já existia um pouco antes um deles mas agora na pandemia eles estão assim a todo vapor eu quero que vocês sigam depois esses dois caras é o Luiz Lima Luiz Lima ele coloca assim o nome dele Luiz Lima Luiz Quedin ele brinca assim com uma montagem do nome dele procurem o Luiz Lima Luiz Quedin e procurem o Renan Santana do Magazine Luiza encontrem esses caras na busca se você achar um você já vai achar o outro porque os dois estão em parceria em projetos eles têm dois projetos o Nine Seeds of Tomorrow que é o Nove Sementes do Amanhã Nove S.O.T. o que é esse projeto Nove S.O.T. é um projeto que está ajudando as pessoas a se recolocarem ou pelo menos terem aulas de inglês de orientação profissional de orientação de um monte de coisa nesse momento principalmente de pandemia para ajudá-las a se recolocarem inclusive com aulas de LinkedIn eu participo de vez em quando do projeto deles e ministro algumas palestras online para a galera lá do projeto é totalmente gratuito é um projeto social Nove S.O.T. é um deles e o outro é bem fácil também o nome Conexão Empatia tem página no LinkedIn tudo que é o do Renan Conexão Empatia e Nove S.O.T. podem ser canais que você pode se conectar com essas pessoas e aí eu vou dar uma dica bacana para a gente fechar isso olha só que interessante Tiago quem está com dúvida sobre que linguagem usar no meu post nesse momento de pandemia perdi meu emprego e tudo mais dentro do Nove S.O.T. que é o Nine Seeds of Tomorrow eles têm um grupo das pessoas que participam onde eles vão compartilhando os links dos posts que eles estão fazendo no LinkedIn dentro do grupo do WhatsApp para que um possa ir incentivando o outro a postar e você vai ver as linguagens que essas pessoas estão criando para contar sobre o momento que eles estão passando muitas vezes eles não fazem um post apenas para falar que olha, perdi o emprego eu preciso de ajuda na verdade eles usam muitos posts para falar que perdeu o emprego mas usam o post para contar todas as suas habilidades para falar o que eles podem fazer ou ajudar para as novas empresas então vale a pena vocês pesquisarem esses dois caras lembrando Luiz Lima Luiz Quedin ou Renan Santana do Magazine Luiza dos projetos Conexão Empatia e Nine Seeds of Tomorrow pode chamar eles pode comentar que vocês ouviram deles aqui na live porque esses caras têm um projeto incrível que merece crescer demais beleza, show Richard obrigado por ter compartilhado aí no nosso chat os endereços que o Richard acabou de compartilhar está aqui embaixo galera mais uma vez perguntas coloca aqui na caixinha de interrogação porque está passando direto e não estou conseguindo acompanhar Cris e agora uma coisa um detalhe o Richard faz parte também desse movimento do Nine Seeds of Tomorrow o Richard sabe como funciona isso por dentro é um projeto muito bonito e que eu realmente estou reforçando para vocês porque em momentos difíceis como a gente está passando estar perto de pessoas que estão com uma certa positividade para acreditar que a gente pode fazer a diferença de dois movimentos que nasceram dentro do LinkedIn tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui para vocês são dois caras comuns que do nada os caras criaram posts no LinkedIn sugerindo movimento pelos comentários a coisa começou a acontecer e os caras transformaram isso em grandes projetos olha o poder do LinkedIn para quem de repente quer criar alguma coisa do nada é muito louco é muito louco com certeza muito obrigado pelas dicas Cris outra dúvida que eu tenho aqui que é agora vamos inverter o lado imagina que eu no caso eu sou promovido ou eu recebo uma proposta de outra empresa para mudar ou para galgar um cargo maior para receber mais e assim eu devo colocar logo isso de cara ou eu devo pelo menos esperar uns três meses de experiência para ver se eu me adapto se consigo me adaptar nessa nova função para poder atualizar meu perfil porque o que acontece já vi pessoas que mudaram de empresa mudaram o cargo passaram nem um mês duas semanas já saiu e aquilo ali vai ficando registrado como que você passou pouco tempo naquela empresa termina meio que queimando você no mercado é isso que eu vejo também quer que você boa meu caro olha a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte nós sabemos que existe período de experiência nós sabemos que a gente pode passar por fases de não adaptação ao trabalho só que a gente tem que lembrar também que em rede social as pessoas são muito assim daquela questão do imediato do que está acontecendo o que acontece se você conseguir um novo emprego e você começar a falar que você começou a trabalhar nesse emprego a partir de agora geralmente a sua tendência de ganhar engajamento nesse post mensagens de parabéns mensagens de boa sorte a galera impulsionar e as pessoas da sua rede e pessoas da rede desses seus amigos saberem dessa sua promoção é muito maior por quê? porque as pessoas gostam muito do LinkedIn das coisas que estão acontecendo ao vivo a gente tem uma frase muito boa do Dan Sherman que ele é um autor de livros americanos e eu gosto de citar muito ele que ele fala o currículo só mostra quem você foi não quem você é então quando a gente pensa em quem você é cara e tem outra coisa se você vai postar alguma coisa no LinkedIn a tua emoção de escrever sobre aquilo vai ter muito mais assim aflorada a flor da pele ali vai estar na flor da pele mesmo se você postar no momento em que está acontecendo se você esperar os três meses de experiência não tem nenhum problema só que primeiro que você vai cadastrar uma vaga com período retroativo as pessoas vão entender que não é naquele momento que você está começando segundo que assim gente parece que as palavras em posts a palavra tem poder em tudo na minha opinião mas nos posts como a gente só está vendo o escrito tem muito mais poder ainda e parece que se a pessoa não estiver sentindo na pele mesmo aquilo que ela está escrevendo parece até que os posts não engajam tanto se eles não trazerem uma verdade das pessoas vocês não perceberam que parece que a gente sente quando um post é forçado e falso e quando algo realmente saiu a gente sente não sente então pra mim a gente só vai fazer um post bem bacana sobre o momento se acontecer na hora que você estiver recebendo essa promoção o que eu recomendo Tiago cara se você entrou no emprego e depois de duas semanas saiu é um acaso que provavelmente assim esse registro não vai ficar nenhum currículo nem em lugar nenhum você pode excluir depois esse registro do LinkedIn não tem nenhum problema porque assim provavelmente você não vai pôr esses dois meses também nem no seu currículo duas semanas na verdade duas semanas nem no currículo então é um campo que dá pra deletar depois então não tem alguém que vai ficar lá depois que você entrar vai ficar todo dia olhando o seu perfil e falar assim deixa eu ver se nos próximos três meses essa pessoa não vai sair dessa empresa não tem gente eu acho que assim se acontecer de de repente sair saiu se não quer manter isso no perfil como experiência tira o perfil é seu você que decide mas você tem essa autoridade de poder excluir esse registro se ele realmente não fizer nenhum sentido pra sua história de carreira beleza cara tá muito show de bola galera dedo no coraçãozinho aqui perguntas já temos dez perguntas Cris caramba daqui a pouco boa pra gente só responder as perguntas e daqui a pouco pode falar eu vou dar uma dica pra galera que eu vi uma pergunta passando aqui da Rita Teixeira grande amiga minha Rita também me acompanha aí há um tempo grande brother aí sister gosto muito da Rita Rita me perguntou sobre o próximo encontro do LinkedIn de A a Z já vou dar a dica pra quem tá assistindo galera eu tenho um grupo no Facebook com 18 mil pessoas só pra falar de LinkedIn quem estiver assistindo e quiser participar desse grupo com a gente entra lá no Facebook e procura LinkedIn de A a Z é um grupo é um dos maiores grupos do mundo sobre LinkedIn a gente tira dúvida o dia inteiro lá e esse encontro que a Rita tá falando que é o encontro do LinkedIn de A a Z é um encontro presencial que a gente faz no escritório do LinkedIn de tempos em tempos só que por causa da pandemia nós estamos nesse momento pausado aí com o encontro só que uma novidade Rita o LinkedIn já me consultou eu até postei lá no grupo pra vocês nós vamos fazer o encontro do LinkedIn de A a Z online com palestras de funcionários do LinkedIn de graça então assim vai poder participar qualquer pessoa pra assistir essas palestras do LinkedIn vai ser em junho a data está sendo definida ainda mas vai ser em junho em breve dentro do grupo LinkedIn Brasil de A a Z eu já vou postar todas as novidades desse nosso encontro que vai ter versão virtual também que a gente não pode deixar de se encontrar né que saudade já tá grande ainda mais eu que sempre fui do presencial Thiago meu Deus do céu como eu estranhei esse começo mas graças a Deus essas lives que vocês estão me convidando essa troca toda essa conversa que a gente pode ter já me anima porque eu posso colocar um pouco pra fora da minha necessidade de passar informação cara eu não consigo ficar com isso pra mim eu preciso jogar pra frente quem me conhece sabe disso e eu entrei ontem nesse grupo você falou na live do Igor você falou na live do Igor eu disse ah na hora lá entrei lá e já tô olhando as postagens já tô esperando também esse evento acontecer agora que você divulgou vamos nessa galera mais uma vez perguntinhas aqui na caixinha de interrogação coraçãozinho aí pra espalhar essa live chama seus amigos já temos 49 pessoas online muito obrigado essas pessoas que estão acompanhando a gente até aqui meia hora de live Cris qual é a estratégia de conteúdo que eu devo usar no LinkedIn sabe o que acontece eu já vi uns conteúdos que o cara coloca a imagem com aqueles os icons de reação os reactions na imagem e faz uma pergunta você acha isso legal e se não por que e quais os conteúdos a estratégia que eu devo usar no LinkedIn pra conseguir engajar mais pessoas muito bom cara você sabe que essa questão de utilizar as reações pra enquete ela foi um movimento foi um movimento que começou em outras redes sociais inclusive no Facebook tinha isso muito forte começaram a usar também no LinkedIn só tem uma questão muito importante que quando a gente está usando um post com as reações pra votar em alguma coisa você tira a função real do botão que é reação você não está tendo reação nenhuma você não representa que aquilo que você está clicando é o sentimento pelo post então de uma certa forma as redes sociais como um todo os algoritmos não gostam muito disso mas é claro que quem fizer nesse formato geralmente vai ver um engajamento bem alto naquele primeiro momento só que eu também sempre me pergunto o que adianta um baita engajamento apenas muitos likes muitos likes mas o que eu estou construindo de verdade eu prefiro construir um conteúdo que não necessariamente vai ter 10 mil likes mas que as pessoas que estão me acompanhando ou se inspiram nele ou aprendem com ele ou sentem uma necessidade de passar pro outro eu acho que são os três pilares eu tenho que aprender com o seu conteúdo eu tenho que querer passar pro outro ou eu tenho que principalmente me inspirar através dele o que eu quero dizer com isso se você quer fazer uma enquete no LinkedIn agora nós temos a ferramenta de enquete então assim eu particularmente prefiro a ferramenta de enquete do que o formato do post lógico essa ferramenta de enquete foi boa essa pergunta porque há dois dias atrás eu não poderia falar isso que acabou de lançar mas o que é bacana é que a ferramenta de enquete você põe as opções e quando a pessoa clica ele automaticamente já faz um contador de quantos por cento está votando em cada opção então é muito mais legal porque você tem um feedback na hora de quanto está a opinião da galera nas reações você teria que contar na unha então eu vejo assim que muita gente usa isso pra ganhar engajamento mas duvido que muita gente vai ficar depois contando na unha quantos por cento deram palminha quantos por cento deram coração é muito trabalho então dica usem as enquete Cris habilitou pra todo mundo é pra ter habilitado mas ainda tem pessoas que falam que não está aparecendo ainda não nem no celular Tiago não testei eu vi que no celular eu vi que no celular tem um evento tem um de evento no celular pra mim liberou o crie uma pesquisa chama vai estar lá embaixo na hora que você faz uma simulação de um post novo aparece o crie uma pesquisa então pra quem já está fazendo testes aí da enquete vocês vão perceber que o engajamento tem sido bom pelo menos principalmente nesse momento de testes melhor formato de conteúdo é esse e outra deem preferência a posts de foto vídeo ou mesmo posts sem nada que a gente chama de post status que é o post só de texto os posts de texto no linkedin pegam muito bem evitem aqueles posts link que você joga uma url de uma notícia forma aquela miniatura quadradinha embaixo e aí a pessoa pode clicar naquela miniatura não de preferência não coloquem isso porque geralmente post link ficam mais invisíveis no algoritmo de preferência uma foto com a chamadinha pro link de preferência um vídeo com a chamadinha pro link na descrição ou mesmo um post apenas texto com o link pra você chamar a pessoa mas não ele colado virando uma miniatura aqui embaixo perfeito? vamos parar de fazer isso você vai sentir a diferença a professora Eleonora Diniz que eu mostro nas minhas aulas eu mostrei pra quem participou do meu último curso e aí no curso eu mostrei assim ela fez um post link sobre um webinar que ela ia fazer na Resultados Digitais RD cara, tinha dado 33 curtidas e 5 comentários certo? e aí eu falei pra ela eu falei assim o Léo o apelido dela é Léo né? a Eleonora eu falei o Léo vamos fazer o seguinte não apague-se não já passou um dia dois dias vamos fazer um novo post só que você pega uma fotona sua no RD porque você palestrou no RD Summit conta mais ou menos qual é a emoção de palestrar no RD Summit e já ser chamada depois pra fazer um webinar porque isso mostra que sua palestra foi muito boa então o reconhecimento traz isso pra sua rede e não só isso agradece a galera tal põe um pouco mais de humanização nesse post do que só fala assim oi gente vou fazer um webinar clique aqui fale com as pessoas e ela é uma pessoa super emocional só que ela achando que o LinkedIn tinha que ser um pouco mais sério ela tinha ficado um pouco mais resguardada no post cara, ela fez um novo post foram 300 curtidas e foram mais de 90 comentários por quê? porque as pessoas falavam assim Léo, te admiro te vi no RD não vou perder esse webinar por nada porque daí as pessoas começam a achar um contexto pra vir conversar com você conecta uma coisa com a outra então ela mudou o formato tirou do formato o link pra foto e ela mudou também o formato do escrever o texto primeira pessoa frases mais curtas foi uma coisa que você citou ontem que frase curta é boa não só pra LinkedIn mas pra todas as redes sociais e com espaçamento foi o Caio do meu histórico ah, é verdade foi o Caio foi o Caio é verdade foi o Caio que falou na live de ontem que texto é bom texto curto pra todas as redes é, isso aí e hashtag por exemplo aqui no Instagram a gente pode colocar até 30 no LinkedIn tem uma limitação tem um número ideal de hashtag ela funciona ou não funciona essa é fácil tá? LinkedIn tá começando a funcionar bem essa questão de hashtag tá ajudando muito o seu post a ficar indexado e aparecer pra mais gente porque as pessoas navegam clicando em hashtags sim só que no LinkedIn orientação da própria rede no blog deles é não use mais do que 3 hashtags por post 3 hashtags então assim o ideal no LinkedIn ah Cris eu quero pôr 4 ou 5 pode? você pode você não vai ser super penalizado mas o LinkedIn diz que com 3 hashtags a sua chance de poder ser indexado melhor e o algoritmo trabalhar melhor em cima das 3 é muito melhor do que você pôr 30 e o algoritmo não saber o que concentrar é aquela coisa que menos é mais né? pô show de bola essa eu não sabia das 3 e stories? stories? cara stories assim eu só lancei desculpa eu só lancei meu primeiro um hoje lancei chamando o pessoal do LinkedIn sua audiência marquei você lá no LinkedIn pra vir pra cá achei que ficou legal porque tipo eu não quis pegar um vídeo daqui do Instagram e colar lá coisas que eu tô vendo também e aí eu peguei fiz um vídeo pra os stories do LinkedIn falando e aí pessoal do LinkedIn tudo bem uma linguagem mais formal tentei ser mais formal joguei a mesma coisa aqui no Instagram joguei lá no flat do Twitter e joguei também no meu grupo do Telegram falando exatamente cross cross media esse rapaz tem que ser tem que ser cara em todo lugar não precisa ficar compartilhando conteúdo em todo lugar porque você não vai ter vida mas de vez em quando aparece lá opa dá as carinhas oi sou eu aqui vai ter uma live tal enfim fiz personalizada mensagem personalizada pra cada mídia o que você acha sobre os stories? cara o stories do LinkedIn é uma boa oportunidade pra vocês poderem expandir um pouco além do seu feed tem pessoas que navegam pelo feed e você vai continuar tendo sua audiência das pessoas olhando seus posts no feed só que às vezes alguma informação ou algum detalhe que não caberia você fazer um novo post no feed no mesmo dia porque senão fica muito post em cima de post o próprio algoritmo pode se confundir na hora de entregar subir nos stories ajuda por quê? porque o stories é um outro canal que aceita conteúdos que são mais rápidos alguma coisa que vai apagar depois de 24 horas e que são de consumo rápido mesmo é aquela coisa assim que são detalhes são bastidores de algum projeto que você está fazendo você postou uma coisa de um trabalho feito no seu LinkedIn mas como foi esse processo? tem algumas imagens também à parte? pegue essas imagens e sobe no seu stories lembrando que assim é teste Brasil é o primeiro país no mundo a ter stories não tem nenhum país ainda que tenha acesso ele ainda está bem iniciante tem bastante função que a primeira coisa que as pessoas vão falar ah, mas não tem um monte de coisa que tem no Instagram não tem mesmo não sei se vai ter todas as do Instagram mesmo porque nem sei se é a intenção deles mas o que é interessante é a gente ir acompanhando o desenvolvimento da plataforma testar e principalmente porque se vocês testam e já viu lá poxa, 60 pessoas viram meus stories gente nós já estamos falando de 60 pessoas via LinkedIn que você já atingiu então cuidado para não ficar só ligado na métrica da vaidade e falar assim ah não, mas nem vale a pena fazer para ganhar 30 visualizações no LinkedIn eu costumo dizer que entre aquelas 30 pessoas pode ter uma assim que olha pode ser tão decisiva para algum projeto para virar cliente seu ou para te oferecer um trabalho que tu não precisa de 10 mil olhando tu precisa às vezes de 5 e dessas 5 uma pessoa gostou então usem o stories eu participei de um treinamento recentemente com o LinkedIn e eles falaram muito o stories é um espaço para você falar do que principalmente falar da sua rotina home office nesse momento para você falar um pouquinho dos bastidores de como trabalhar em casa mostrar um pouco também de como é estar com a família em casa e dividir entre trabalho e vida pessoal para as pessoas verem um pouquinho de quem é o profissional que está por trás poxa, muita gente brinca eu trago Dona Nair para a minha rede também por quê? porque ela faz parte da minha história ela se diverte junto com a minha carreira então não tem como eu separar uma coisa da outra Dona Nair participa dos posts está lá nos meus stories manda mensagem no dia das mães mas é uma rede social profissional cara, eu sou profissional e eu também tenho descanso e quando eu descanso eu tenho momentos com a minha família mas eu valorizo demais isso e quero trazer isso para a minha rede se é uma verdade sua é para trazer isso sim e coloca nos stories hoje a minha coach ela chama Solange Reis Tiago ela mandou para mim assim olha Cris eu consegui montar o meu escritório agora num quarto assim num cômodo fora da casa dela aí ela falou assim para mim olha que bacana Cris como é que ficou olha só o meu caminho agora para ir para o trabalho daí ela tirou uma foto da cozinha dela o corredor e a salinha lá no fundo eu falei cara, essa foto é muito stories de LinkedIn ela, você acha? eu falei claro porque mostra sim aquela coisa muita gente vai se identificar e falar assim gente, realmente a minha distância entre o trabalho e a casa agora é um corredor então assim essa é a nossa realidade é esse tipo de realidade que as pessoas também querem ver elas não querem só ver um mundo maquiado onde tudo funciona tudo é lindo as pessoas gostam de seguir pessoas para se inspirar que trazem as suas verdades e um detalhe só para complementar o que eu estava falando de hashtag que eu vi uma pergunta que acho que é da Fabi perguntando sobre hashtag por que ela viu hashtags com nomes de pessoas? Fabi, essa é uma estratégia que não é só no LinkedIn mas em outras redes geralmente as pessoas que também são empreendedoras elas criam o que a gente chama de hashtag autoral o que é hashtag autoral? é uma hashtag só dela então o que ela faz? ela põe essa hashtag principalmente em alguns posts dela para que se alguma pessoa estiver vendo um post dela e clicar na hashtag dela ela já poder ver todos os outros posts que ela fez sem precisar ficar procurando na timeline eu, Cris, tenho a hashtag Cris na Estrada que é o meu projeto de um professor itinerante que agora está itinerante pela internet mas vale também são estradas virtuais Cris na Estrada quando alguém clica no Cris na Estrada consegue achar vários outros posts que eu já fiz do Cris na Estrada então você criar uma hashtag autoral para você pode te ajudar você concentrar os seus posts numa coleção só sua para facilitar eu já cheguei por exemplo alguns clientes que me contataram a falar assim quer ver um pouquinho dos meus posts que eu fiz eu mando o link para eles da pesquisa da hashtag aí abre todo o muralzão já com todos os posts ao invés de mandar para ele e ele ficar procurando na minha timeline pode ser uma saída também da hashtag autoral sensacional Cris sensacional a minha aqui está toque S2 segunda temporada é 2 episódio 2 aí ó rapaz muito bom cara agora que eu vi a plaquinha ali no fundo olha isso só que se eu acender como é que fica deixa eu ver dá para ver ficou bonito é que ela estoura e não estoura eu acho que a apagada ficou melhor é eu fiz esse teste antes foi quando eu descobri o lance lá da música no ao vivo eu descobri assim estava fazendo esses testes aqui Cris vamos para a pergunta porque daqui a pouco acaba o tempo nossa cara e um detalhe viu o Richard acabou de comentar que o Luiz Quedim está aqui o Luiz entrou na live é isso? que honra Luiz eu acabei de falar de você conectem com esse cara mano ouçam o que eu estou falando não estou falando de brincadeira vocês tem que conhecer esse projeto vai ficar grande vocês vão ver escuta o que eu estou falando show vamos abrir para as perguntas tem 19 meu Deus rapaz vai lá solta aí vai aparecer aquela barrinha CNN aqui embaixo é isso? essa aqui é essa aqui já acabou de falar boa Garcia Ju Garcia Ju o que acha do story do LinkedIn acabamos de falar sobre os stories recomendo e bora testar galera vou vir um pouquinho mais para trás para ficar mais fácil de vocês me verem falando vamos lá vamos lá ah como faz para trabalhar a live galera a live live mesmo ainda não existe para todo mundo a live só existe para algumas pessoas que o LinkedIn liberou para testar a ferramenta portanto não é todo mundo que tem acesso às lives fiquem de olho porque eles vão liberando e avisam por mensagem privada essas pessoas que vocês estão vendo fazendo live estão liberadas pelo LinkedIn existe uma fila de espera que é grande o diretor do LinkedIn falou que você pode se candidatar mas que está demorando para provar os resultados vou dar o link se alguém que estiver assistindo puder escrever aí que está com os dedinhos livres e puder escrever para a gente o link é bit.ly 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 né barra live no LinkedIn tudo minúsculo live no LinkedIn bit.ly barra live no LinkedIn você preenche um formulário e pede se eles podem liberar para você as lives beleza? beleza Cris show de bola vamos lá mais uma cara posso te falar uma coisa eu adoro esse negocinho das perguntas entrando eu me sinto eu me sinto na CNN internacional rapaz no Monatoconnection da Globo News vamos lá aquelas funções de reconhecer equipe qual a melhor dica que dá? deixa eu fazer uma pergunta esse negócio de reconhecer a equipe você está falando daquele negócio de dar reconhecimento que é aquela função que tem o recomendar pedir recomendação e o dar reconhecimento olha vou ser bem sincero com você Paulinha eu vejo as pessoas usando muito pouco aquela função porque as pessoas não gostam muito apenas de usar aqueles modelos de imagem que tem do LinkedIn já com as artes que eles criaram esse dar reconhecimento se eu estou falando corretamente do que você me perguntou é aquela função que você pode jogar um post na sua timeline mencionar a sua equipe e fica uma artzona bonita tipo assim parabéns pela sua apresentação parabéns pelo trabalho em equipe as pessoas usam pouco oficialmente eu Cris acho que é mais vamos dizer assim é mais efetivo você dar um reconhecimento para a sua equipe num post seu de texto se você escrever um texto e reconhecer as pessoas marcando elas com a sua cara com o seu jeito eu acho melhor do que a carinha padrão minha opinião a minha sensação eu vejo muito pouco na minha rede olha que a minha rede é bem grande pessoas usando aquela função de reconhecimento padrão elas usam muitas vezes a timeline comum eu concordo também Cris eu também não gostei muito dessa função eu acho que ela é muito padrão eu acho que a grande questão é que você não personaliza outra os stories é valendo colocar a rotina do dia a dia? com certeza como eu citei até lá aquela coisa na palestra que o LinkedIn deu pra gente ele falou pessoal tragam um pouco do seu dia a dia tragam um pouco do que vocês estão vivendo nessa pandemia pra poder ter os desafios de trabalhar o home office traz imagens de bastidores traz tudo o que vocês puderem pra poder mostrar quem é o profissional que está por trás daquele perfil do LinkedIn lembre-se as pessoas gostam de conhecer um pouquinho os bastidores não é à toa que os stories viraram sucesso no Instagram e agora no LinkedIn quem acha que não está virando sucesso é só vocês fazerem um post de teste e vai ver o número de pessoas que já vêm não é pouco não gente as pessoas estão olhando sim então façam esse teste boa olha aí olha aí ah adoro essa pergunta qual a quantidade de posts por dia e semanal gente de verdade se vocês tiverem conteúdo o bastante novidades legais ou informação o bastante pra você compartilhar todos os dias uma vez ao dia as pessoas que eu mais sigo que mais interagem que eu admiro no LinkedIn geralmente elas aparecem na minha timeline todos os dias com conteúdo novo isso é bom porque você está sempre renovando a tua imagem perante quem te segue você está sempre sendo lembrado por aquela pessoa mas claro cuidado porque se você não estiver trazendo informações novas as pessoas podem se enjoar de você então assim cuidado pra não ficar postando, postando, postando só pra poder consultar porque senão realmente você vai cansar a sua base então assim você pode postar de segunda a segunda se você quiser mas você vai sentir na sua rede se os posts muitos seguidos ah eu fiz um post hoje bombou fiz um outro post no outro dia já não bombou tanto fiz um outro no outro dia nossa já não bombou tanto de novo pode ser o horário pode ser a questão também do dia da semana as pessoas não estarem online ou pode ser que as pessoas falem assim tô vendo muito conteúdo dessa pessoa já não vou interagir tanto então vocês vão sentir isso mas se isso foi uma palestra do LinkedIn que eles passaram pra gente quando eu trabalhava na Editora Globo eles falaram se você tiver conteúdo de fazer um por dia um por dia é legal mais do que um por dia só se a novidade for muito boa porque senão você pode matar o desenvolvimento do post anterior o algoritmo está entregando anterior ainda e você já joga lá um novo post o algoritmo não vai dividir as forças dele e entregar dois posts com a mesma força não senão ele seria injusto contra as pessoas que postaram então assim você vai ter que escolher porque uma coisa pode matar a outra entendeu show mais uma bora Cris você falou sobre as recomendações é válido também pedir para colegas de faculdade o curso olha vou ser bem sincero se você tiver um colega de faculdade que vocês desenvolveram projetos na faculdade fizeram TCC juntos alguma coisa que é bacana pra sua carreira ou mesmo essa pessoa percebeu o quanto você se desenvolvia nas atividades da universidade tirava notas altas era uma pessoa bem engajada com a comunidade da faculdade aí sim você pede porque senão você pode receber algum tipo de recomendação que não tem muito conteúdo pra escrever geralmente o colega de curso que você teve um contato rápido sabe o que ele pode escrever? ah, conheci a Paula num curso de LinkedIn num curso de analytics em São Paulo e foi muito bacana ver o quanto ela é engajada e tal esse tipo de recomendação passa invisível nos olhos de quem lê porque fala assim tá qual é a autoridade que a pessoa tem pra falar qual é o conteúdo tanto é que assim se você olhar lá no LinkedIn ele deixa você pedir e vincular alguma experiência que você tem você trabalhou com essa pessoa com que cargo ou você estudou onde esse estudou onde geralmente é só informação acadêmica você não pode pôr num curso livre você tem que pôr em alguma das universidades que você estudou então de preferência as recomendações trabalhem pedindo pra pessoas com quem vocês tiveram experiências profissionais porque talvez no nível universitário ainda não teve uma proximidade a ponto da pessoa poder te avaliar ou realmente te recomendar como a gente gostaria que fosse recomendado lembrando que se você recebeu uma recomendação não gostei Cris não fez muito sentido não precisa aprovar não precisa colocar na timeline e pode até pedir revisão pra pessoa olha poderia revisar só que eu acho que pedir revisão é meio forçado já pensou revisa aí você não falou tão bem de como eu sou bonito e legal não aí acho que tem que tentar evitar um pouquinho isso próxima bora lá bora lá cara e essa audiência aqui não sai galera tá fixa nesse horário concorrendo com as lives dos sertanejos de tudo e a gente aqui olha aí tem uma empresa interessante ter uma página comercial eu tenho eu tenho uma empresa eu sou o MEI e eu tenho minha marca lá também tem o meu blog lá tenho também mas tá lá boa Cris é interessantíssimo você ter a página comercial e pessoal eu Cris tenho a minha empresa de treinamentos que é a CS treinamentos tal 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 e eu coloco como Cristiano Santos lá treinamentos em desenvolvimento o que acontece eu tenho minha página pessoal e tenho a minha empresa Cristiano Santos que eu criei como página me vinculei como funcionário proprietário dela aí ela aparece o logo dela no meu perfil que acaba sendo a minha fotinha e aí tem um espaço na minha experiência onde você pode fazer o que nesse espaço da experiência você pode descrever o que você faz na sua empresa então assim tem que ter as duas coisas porque você também pode ter funcionários com você trabalhando na sua empresa pra esses funcionários poderem vincular a empresa certinha no perfil do LinkedIn deles a sua página tem que ter uma página comercial e se um dia você quiser investir em anúncios no LinkedIn você tem que ter uma página empresarial pra você criar a conta de anúncios e vincular a sua conta ali pra poder fazer anúncios no feed por exemplo fazer um post patrocinado perfeito? perfeito vamos lá oito minutinhos nossa passa rápido demais rapaz será que Dona Naí vem? ai meu Deus dica de inclusão de pessoas Selma tudo bem inclusão você deve estar me falando sobre aquela questão de aceitar ou não convites eu acho que é sobre incluir as pessoas eu acho que é isso inclusão de pessoas galera tudo depende da forma que você quer construir a sua rede Cris eu quero ter um LinkedIn limpo eu quero que eu olhe a minha timeline e veja os posts interessantes das pessoas que eu sigo e quero ter um certo controle disso pra não ficar assim um monte de posts de pessoas que eu nem conheço direito aí o ideal é vocês aceitarem convites apenas de pessoas que vocês conhecem ou que são meio próximas amigo de um amigo e tudo mais ou mais a sua área até pra você ter um controle de olhar pro seu LinkedIn e falar assim nossa eu tenho tantos contatos eu sei quem é quem eu sei de que era que eu tenho agora tem um outro lado eu quero ser influenciador eu quero de repente passar com o conteúdo e as pessoas acessarem e compartilharem com os outros eu quero criar uma certa reputação e influência no LinkedIn vocês vão ter que ser um pouco mais abertos e começar a adicionar pessoas que não fazem parte da sua rede do seu networking por quê? porque quando vocês viram influentes quando vocês começam a chamar atenção naturalmente as pessoas por se inspirarem em vocês vão seguir vocês vão se conectar e vão pedir amizade por isso que muita gente muda o botão do conectar pro seguir e aí a pessoa não te conecta ela só segue você dá pra fazer isso nas configurações de privacidade só que daí tem uma questão quando a pessoa só te segue ela não é tua amiga então o que acontece é bom pra você porque ela te segue ela vê seus conteúdos mas ela não é tua amiga ela não aparece na sua timeline nos posts dela pode ser que isso não atrapalhe a sua visão da timeline de conteúdos só que tem uma questão ela não sendo a sua amiga ela não pode mandar mensagem privada e tem muita gente que faz proposta de clientes de fornecedores de serviços até recrutador te chama pra poder pra uma oportunidade por mensagem privada então se você não é amigo você não pode fazer esse tipo de contato então tem os dois lados eu Cris lógico por meu tipo de profissão como professor palestrante é uma coisa mais pública é inevitável que eu acabe me conectando com mais gente do que eu conheço porque as pessoas me solicitaram conhecem meu trabalho só que eu sempre faço um filtro apenas pra ver se as pessoas não são perfis fakes se não é uma informação apenas daqueles perfis que vão vir fazer spam e vender um monte de coisa e se realmente ele tem pelo menos as informações básicas e a foto se não eu não aceito boa mais uma cinco minutos olha aí enquanto você tá jogando a pergunta aí João Vitor essa do botão seguir é muito legal vai lá depois configurações privacidade você vai descer até o final vai ter um lugar lá seguidores quando você clicar você vai ver que tem lá quer tornar o seguir o seu botão principal olha que legal João Vitor você torna o botão seguir o principal só que isso não significa que as pessoas não vão conseguir se conectar só fica mais difícil a pessoa pra se conectar com você ela tem que clicar no botão mais que aparece no seu perfil e lá no botão mais lá embaixo vai ter um botão conectar então mesmo você colocando o botão seguir as pessoas que sabem desse recurso ainda vão conseguir solicitar uma conexão pra você só que diminui bastante o número de pessoas que pedem beleza? qual o melhor dia e horário pra postar no LinkedIn? boa minha experiência é postar isso pra minha rede e eu gostaria que vocês testassem também mas é pela manhã principalmente dias de semana significa que no fim de semana não pode bombar? pode também porque também você tem que lembrar que como no fim de semana menos pessoas postam a sua chance do seu post aparecer é maior só que no LinkedIn rede profissional algumas pessoas acabam saindo um pouco mais no fim de semana só que assim se você posta de manhã as pessoas estão começando a acessar o LinkedIn e começam a curtir e comentar o seu post ele começa a espalhar e aí conforme ele começa a espalhar o que que acontece? adivinha você tem o dia inteiro pro algoritmo ficar trabalhando por você porque quando chega de noite a galera dorme o seu post vai começando ir embora na timeline a galera já não tá mais atenta quando chegar no outro dia de manhã um monte de gente já postou e seu post ficou lá embaixo então as minhas melhores experiências têm sido pela manhã até o máximo meio dia mas não é regra cada um vai sentir pela base que tem tem que testar de verdade porque pra cada um funciona de uma forma e eu vi que a galera perguntou aí se a Dona Nair vai vir eu acho que nós temos três minutinhos né? chama aí posso chamar a Dona Nair? calma chama ó eu vou chamar a Dona Nair e assim antes até de a Dona Nair participar aqui com vocês eu quero realmente agradecer Tiagão por toda essa oportunidade quero agradecer a todo mundo aí que durante uma hora participa comigo às vezes participa de todas as minhas lives durante a semana e vai aprendendo vai interagindo eu não tenho assim palavras pra poder agradecer esse carinho que vocês estão dando pra mim ainda mais eu que senti uma pressão no começo da pandemia assim de meu Deus será que eu não vou mais ter trabalho será que eu não vou mais poder dar aula que é uma coisa que eu amo e eu tô descobrindo por esse canal a melhor coisa que é falar com gente do Brasil inteiro que eu vi as cidades aí então obrigado pra quem perguntou se vai ter curso meu recentemente na minha bio do Instagram tem a minha próxima turma do meu workshop prático então quem quiser olha lá na minha bio do Instagram beleza workshop prático de LinkedIn Dona Nair ela já está aqui na porta ela já está aqui na porta rapaz vou pôr olha aqui a Dona Nair olha a Dona Nair põe aqui ó deixa eu só tirar o fone aqui pera aí vou tirar o fone pra ela poder ouvir vocês beleza quero falar tudo bom Dona Nair tudo bem e você? tudo bem a senhora é muito querida aqui entre minha audiência e a audiência do seu filho um prazer conhecer a senhora a senhora ó tá no meu coração é a minha também só que não sei fazer sei lá como é que é é o Thiago é o Thiago Dona Nair oi peça pro pessoal que tá vendo a gente agora lavar as mãos pra não pegar essa doença horrível é verdade eu tô em quarentena já 60 dias não aguenta mais pessoal não esqueça lave as mãos todas quando der tempo quando mais vezes melhor é isso aí Dona Nair e se puder fique em casa que nem eu Dona Nair tá aí estamos aí Dona Nair participa das minhas aulas e palestras antigamente ela aparecia pra fazer cortina vermelha na aula mas agora ela aparece ao vivo tá viciada em live essa mulher Dona Nair um beijão acho que o Instagram vai derrubar a gente Cris obrigado pelo seu tempo de coração obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui temos um minuto ainda quem puder tirar print quem puder tirar print e marcar nós tira print aí tira print aí pra Dona Nair sair na live e marca a gente aí Nair dá uma visão aí aí marquem a gente joga lá no stories que eu vou recompartilhar todo mundo gente muito obrigado de coração Cris brigadão Dona Nair prazer conhecer a senhora a senhora é muito querida e lavem as mãos gente se cuidem lavem as mãos direto e use máscara e de casa usa máscara vamos passar o pessoal cobrou ali a sua moeda com chuchu já li ali engraçado eu fiz ontem é verdade Dona Nair fez moela com chuchu pensa num negócio bom eu fiz ontem mei eu fiz ontem